E agora temos aqui nos nossos estúdios para este Jornal da Noite Canadá especial do Victoria Day a presença do músico John Rezentes e da sua mãe, Olivia Rezentes, que nos vão ajudar a encerrar este feriado com muita música e animação. Sejam bem-vindos. Olá. Muito bem-vindos aqui ao nosso estúdio. Conte-nos um pouco sobre si, John. Como é que começou o amor pela música? Eu começou a tocar quando eu tinha 4, 5 anos. E sempre, quando eu começou, o bebê sempre custou música. E depois, com 4, 5 anos, eu começou a tirar lições até a idade de 15 anos. E agora eu estou fazendo música original, continua. É uma coisa que enchei o meu coração, habilidade. e também tinha muita influência da minha mãe e do meu pai também. Ok. E toca piano? Eu toco piano, sim. Toca piano? Eu toco piano, eu toco trompeta, eu canto, é um bocadinho de bateria, realês também, mas instrumentos... Eu só não toco guitarra, mas eu pude aprender um dia. Gosta muito de música, portanto o piano é o principal. Por que gosta mais do piano? Por que é que eu gosto do piano? É, por causa, eu pude ver assim, está flat. E também, é uma coisa que mexe com mim. E quando se toca música de piano, a pessoa pode fazer melody, a pessoa pode acompanhamento, e a pessoa pode tocar, não precisa só uma banda, pode ser solo, pode ser duo, pode ser trio. Então, é uma coisa que nunca vou... I'm not going to leave, never, vai ser parte da minha vida para sempre. Então, e conte-nos um bocadinho sobre o seu percurso, a sua educação. Eu sou eito, eu tomo lições privadas, a Royal Conservatory of Toronto, desde 4, 5 anos até a idade de 14. E quando eu tinha 14 anos, eu... uma oportunidade de um amigo e disse, oh, tu queres ensinar piano? E eu disse, ok, eu tenho um amigo meu, e disse, ok, ensinou, e foi para a casa da pessoa, a pessoa era professora, e depois já começou com 14, 15 anos, sem... e eu continuo e ainda continuo agora até esse dia. Agora eu tenho a minha ONU companhia, que ensina cantar e piano, e eu tenho mais ou menos 40 estudantes. Ok, então já ensina música há quanto tempo? Quanto tempo? Há quantos... Desde 14, eu tenho 46, sou já há 42 anos, mas eu estou tocando já para 42. E além de dar as aulas de música, também toca em bandas. Eu também toco em bandas, eu tocava em bandas portuguesas, o ano passado, e tocou em bandas inglesas, um exemplo, eu tocou em Pink Floyd Tribute Band, eu tocou em original Projects também, em 80s Tribute, muitas bandas de variedade, porque eu gosto de tocar todos os styles, os estilos, jazz, rock, country, clássica, como sou clássica, a música para mim é só música. Eu não tenho um style que gosto muito, eu gosto de dizer é música. Então não tem um favorito, não consegue escolher um favorito. Não, eu sou música. E entra uma pergunta difícil agora, entre dar aulas e tocar ao vivo, o que é que prefere? Isso é como se isso há, sim. Um dia pode ser assim, mas eu gosto de ensinar, porque eu gosto de ensinar as crianças o amor da música. Não é só que tu tens de tocar isso, tu tens de tocar isso, o que é que tu gostas. E se eles gostam da música também, de qualquer maneira, pode ser any style, é o style que eu gosto. O que eles gostem, eles não têm que ser forçados. Mas para mim, eu gosto de ensinar e fazer performance. Agora, fazer os juntos, eu tenho que ter tempo para fazer os juntos. Claro. Agora, mas de qualquer maneira, eu gosto dos iguais. Ok. E a família sempre o apoiou? Eu sempre, a minha mãe sempre suportar, a minha irmã também suportar, o meu pai suportar, sempre foi, oh, vá para frente com a música. E normalmente, tu não precisas de um emprego, o teu emprego é a música. Só agora, isso é a única coisa que eu faço para a minha vida, para suportar a minha família. Ok. Dona Lígia, olá. O John sempre gostou de música? O John sempre gostou, mas é uma alegria na minha casa, todos os dias com a música. Ele tocava e cantava sempre? É, exatamente. Com os irmãos e consigo? Yes. Ai, que bom. Então, sempre é uma alegria na vossa casa? Sim. Vocês tocam, cantam todos juntos? Yeah, todos juntos, quando tinha festas, ou para Christmas, para Natal, a família juntava e tocava piano, e a gente cantava. oh, nice time. Então, Gustavo, isso é muito bom. É muito bom também poder partilhar isso com a sua família. Sim, é uma coisa que, é um momento que a pessoa tem para a vida, é uma coisa que mexe com o coração. Claro. E tem uma filha, não é? A sua filha também gosta de música? Sim, ela canta, o nome dela é Robin, e ela canta sempre. Ela está cantando, ela já está vendo o piano também, e eu escreveu uma canção para ela também, que eu escrevia uma canção para a minha mãe, a minha esposa, e o meu pai, agora a minha criança, ou a minha filha, e depois você para mim. Tem muitos projetos, não é? Sim, sim. Que projetos é que nos pode contar mais? Projetos? Projetos futuros. Estou fazendo um álbum, só tenho três canções já no rádio, e eu vou fazer mais, e também estou fazendo projetos em outras bandas, estou buscando música original com outras bandas, só agora é sempre à frente. Claro, e de que estilo é que são essas músicas? Um estilo é country, outro estilo é rock and roll, outro estilo é jazz, outro estilo é clássica, e muitas vezes é só entre e toca. Claro, é o que lhe apetece no momento, é o que estiver na inspiração nesse momento. Sim. Em que é que se inspira? O que é que inspira? Tudo. A música, a minha mãe inspira, a minha esposa inspira, a minha filha, e quanto é a minha família, a música é muito importante para fazer a creativity e express yourself, a expressão. Claro, é arte. O meu inglês português, eu tenho que falar os dois. Os dois, está bom, está ótimo, nós percebemos. Porque vocês realmente são uma família. A sua mãe veio dos Açores, já para cá há muito tempo, e o John já nasceu cá. Eu nasci aqui, a minha mãe veio aqui em 1953, 56. 56. Pronto. E olha, como é que foi com a pandemia, ser artista? Ah, um bocadinho diferente. A gente não tocava muito, mas eu vi, e quando eu estava ensinando aulas, eu tinha ensinado no computador, no internet, e eu consegui muito fazer isso. A gente tocava música lá fora, o meu sogro tem um doc, e a gente tocava música na água, no doc, para as pessoas, porque a gente tinha, não podiam ter juntos, mas, mas, a vida continua. Mas eu estou, agora, depois dos dois anos, agora, a pessoa tem que ter a força, para dizer, a gente tem que continuar a fazer a música, porque a música é a que dá alegria e dá energia às pessoas. E o que é que ensina aos seus alunos? Além da música propriamente dita, o que é que lhes diz que eles têm de seguir os seus sonhos? É sempre ir para a frente, e para nunca dizer, o passado é o passado, o passado é o passado, o que a pessoa está fazendo, e muito importante é o now, e o futuro, o que a pessoa está fazendo, e para ter uma, um direction in life, uma coisa para dizer, eu posso fazer isso, em vez de dizer, eu não posso, I can't, I can, I will, I do, as palavras são positivas, para a vida, e para nunca, para never give up. E hoje vai nos cantar, então, uma música muito especial, que a sua mãe escreveu, já em 1978, conte-nos um bocadinho sobre a música. Sobre a música dessa música, ela fez essa canção para os filhos, e em 1978, e depois de 10 ou 15 anos, eu tocava em casa, e depois, e falou com ela, e quer fazer essa canção, a primeira canção do meu álbum. e ela tinha letra, e putou a música junta, e cantou, e foi para o estúdio, e fez o record, e fez o record, o Page, que vai cantar também, cantou, o female vocals, e tinha um guitarista também, que toca o Fado, o John Carlos Silva tocou também, ele não está aqui, mas, e putou tudo junto, o que eu queria, e agora, essa canção, vem ao vivo, para dedicar a minha mãe, para cantar a minha mãe, que eu estimo muito. E o que é que fala a canção? Diga-nos um bocadinho. A dos meus filhos, os filhos, os filhos... Meus filhos, meus filhos, filhos do meu coração, Deus nos há de abençoar, vivemos em minha, nos meus braços embalém, Agora ela vai cantar. Meus filhos com tanto amor, e em balão de recordem, as três palavras de amor. Ai, que coisa. Foi as palavras delas, mas tudo, a respeito dos filhos, e o amor que ela tem, para mim, e para os filhos. Por vocês. Então, a dona Lígia... Ele vai cantar. Claro, vai ver o filho a cantar, que vai cantar já de seguida com a Paige, e então ela escreveu-vos o poema, e vocês transformaram-no em uma música, portanto é muito especial. Sim, sim, e ela vai continuar, ela tem muita poesia, e vou continuar, a fazer mais música da minha mãe, em português, para a comunidade, comunidade portuguesa, porque eu estimo a comunidade portuguesa muito, e eu estimo os lúdios canadianos que estão aqui, musicals que estão a fazer carry on, a tradição da música portuguesa. Claro, é muito importante. E o John também faz isso. Oh, eu estou fazendo... Também faz a sua parte. Eu estou fazendo o best I can. Claro, faz a sua parte, é isso mesmo. E essa música que vai cantar, que a sua mãe escreveu, vai cantar com a Paige, e conta-nos um bocadinho sobre a Paige. A Paige, eu ensino ela para... O John passado é piano. Ela já tinha um talento muito, muito bem, sabe, ela cantava com... a bird, como dizer, e a pergunta, e ela era inglesa, e eu disse, podes aprender português para ver essa canção? E ela disse, ok, mas a gente não sabe falar português, mas, ah, faz falar, não worry. Ela estudou a canção, e ela disse, ok, eu vou fazer, e agradece o tempo que ela está fazendo, e aqui, porque ela tem o talento, e eu gosto de fazer, you know, advertise o talento dela também. Ok, então vão cantar, apesar da Paige não falar português, vão cantar em português. Ela vai cantar em português. Vão cantar os dois. E é já de seguida, não é? Obrigado. Pronto, muito obrigada. Há alguma mensagem queira deixar à comunidade portuguesa? Se quiser, pode deixar agora aqui. Eu estou, eu estimo a comunidade portuguesa, estou, eu tocava anos passados, e depois eu fui para a música inglesa, agora estou indo para trás, pois meus roots, que era importante, e eu quero, ter essa energia para a comunidade portuguesa, para dizer, eu tenho habilidade para ter a música, e para fazer share with the world. Muito obrigada. Obrigada aos dois por estarem aqui. Obrigado por ter aqui, é uma oportunidade que é um prazer, e eu estimo essa oportunidade, e agradeço. Muito obrigada, obrigada aos dois. E é assim que nos despedimos hoje. Amanhã o Jornal da Noite do Canadá regressa no seu horário habitual. De seguida, acompanhe o programa Seguros Connosco, e não se esqueça que a partir das 23 horas, trazemos os conteúdos exclusivos da Universal Vision TV. Uma boa noite a todos, e agora fico para ver e ouvir, John Rezende e Paige, numa atuação musical muito especial. Quando eu era solteira, nos amas fitas e graças, E agora que estou casada, tenho os meus filhos nos braços, meus filhos são meus amores, são mil na minha alegria, são as melhores flores, que eu vejo com a vida de Deus. Meus filhos, meus filhos, filhos do meu coração, peço a Deus para me ajudar, a cumprir minha missão. Dizem que filhos são cruz, que eu falo de ingrata e feia, filhos para mim são luz, que eu me acaso comia, um filhos para mim são luz, um filho e rosa da vida, que eu desejo o pareço, a bênção mais escolhida, desabroando o sol do sol. Meus filhos, meus filhos, filhos do meu coração, e sou desabroando o sol. A cumprir minha missão Nos meus braços jambarai Mes filhos contas do amor E não lando recortei A ser de lábios de dor A agradeção, bom Deus Os filhos que Deus me deu O fruto do nosso amor Que Deus nos concedeu Meus filhos, meus filhos Filhos, meu coração Peço a Deus pra me ajudar A cumprir minha missão Meus filhos, meus filhos Filhos, meu coração Meus filhos, meus filhos 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 A CIDADE NO BRASIL